E aí meus irmãos, tudo bem com vocês? Olha eu gente, estou me invadindo aqui o canal do Casa Excelente Me dá uma licencinha aqui, tá pessoal? Que eu quero falar um pouquinho com vocês Então, o meu nome é Dalit Santos, eu tenho 21 anos gente Também tenho um canal aqui no Youtube que se chama Dalit Santos Lá no meu canal eu falo um pouquinho de tudo, eu falo sobre relacionamento, eu falo sobre cabelo Falo sobre comida, faço vlog, faço faxina, então tipo assim, eu sou uma dona de casa, tá gente? Falo sobre tudo que vocês gostam e eu ficaria muito feliz, gente, se vocês, vocês lá no meu canal Fazer um tour pelos meus vídeos, assistir gente, postar vídeo todo dia Eu ia ficar muito, 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 muito feliz se vocês fossem lá, tá bom amores? Beijo, tchau, tchau e eu espero vocês lá nos meus vídeos, tá? Tchau! Olá meus amores, boa tarde pra vocês Gente, hoje eu vou fazer meu almoço, vou mostrar tudo pra vocês, tá? E eu também estou lavando roupa Muita roupa pra me lavar, gente, olha ali E tem mais ali no cestinho É porque não dá pra mostrar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, se gostaram já deixa seu like aqui embaixo Inscreva no canal, compartilha com seus amigos Se vocês quiserem mandar algo pra mim na minha casa, precisar um presente e uma cartinha Vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo Segue eu no Instagram, se você não seguiu ainda, lá no Instagram Eu posto meu dia a dia em tempo real nos stories, tá bom? E também gravo o Enzo lá, tá? Porque aqui ele não aparece mais, que não pode mais aparecer De menor aqui Então se você quer acompanhar o Enzo, vai lá no meu Instagram e acompanha ele Tá bom, meus amores? Então é isso Eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer o meu almoço Eu estou esquentando o arroz de ontem, meus amores E tem o feijão Já tá quente, já esquentei Eu já coloquei, gente, sabão em pó e água Deixei no nível 2 Já encheu, vou tacar as roupas do Enzo Eu vou lavar umas roupas do Enzo Porque o Enzo tem quase nada, gente, de roupa limpa Entendeu? Olha aqui, muita roupa pra lavar Muita roupa mesmo E tem mais ali, ó Mas aqui eu vou deixar pra outra vez Eu vou lavar só do Enzo hoje Eu já coloquei, gente, as roupas Agora eu vou fechar aqui a máquina E vai lavar Essa máquina demora muito, gente, pra lavar Nossa, tem que limpar a máquina de novo Aqui, ó Cheio de pó Vou trocar aqui Tá no nível 2 Tá lavando Aí depois eu vou usar esse daqui, gente Vida mácia Nossa, é muito bom Muito bom mesmo E é muito cheiroso É pra roupa de bebê, sabe? Aí eu vou deixar ali a máquina lavando a roupa E eu vou fazer o almoço O arroz já tá quente E o feijão Eu não sei porquê, gente Eu esquentei agora Porque eu tenho que colocar Esse daqui Como que é o nome? Franco É passarinho Pra poder Cozer na panela de pressão Eu tenho essa mania De esquentar o arroz e feijão Depois de fazer a carne Na panela de pressão Aí vai esfriar Vai ter que esquentar tudo de novo Eu vou esquentar só o feijão Entendeu? Aí eu vou fazer Esse daqui eu vou mostrar tudo pra vocês E o Jesse tá brincando com o Enzo, né amor? Olha o cara que eu comprei pro Enzo no Havan, gente Olha aqui Vou ver se sair Eu vou falar que sou criança Não, gente Olha bem Só tô brincando com o Enzo, gente Tem que ser um pouco criança também, né? Pena que eu não posso ser o Enzo, né? Então, meus amores Eu vou fazer aqui a carne Na panela de pressão Isso daqui é aéreos fritos, tá? Eu vou colocar aqui Eu vou colocar óleo agora Aqui ó Óleo Eu vou temperar ele durante a panela de pressão mesmo Tá? Vou deixar dourar um pouquinho O alho Você dá essa casca de batata pra mim? Uhum Adoro se casca a batata Aí ó Já dourou Eu vou colocar aqui É O frango de pressão Tá bom Agora Eu vou pegar uma Um Fone de pressão Com a cozinha cheia E agora Eu tô comendo só coisa cozida Porque frito Tá fazendo muito mal pra mim Pus de árvore Se não é frio Quase Então a gente tá fazendo só cozida agora Agora eu vou tacar os temperos, tá? Vou usar dois sazões de carne Aqui Gente, que não é barulho de fundo, tá? Dois sazões Já taquei Vamos colocar esse tempero baiano Amarelo Mas já tá acabando já Mas já tá com tudo Já tá acabando Vou colocar esse daqui também, ó Tempero baiano Mas não sei o nome desse Vou colocar também Eu vou ligar o fogo E eu mexer agora Aí já ligar o fogo Agora eu vou mexer aqui Deixa dourar um pouquinho Eu vou tacar molho, tá, gente? Vou colocar um pouquinho molho Eu vou colocar o caldo Quinoa de galinha Olha Aqui, ó Eu vou cortar assim E já tá tendo aqui O fogo da base, tá? Vou colocar o fogo do pinó Eu vou mexer aqui Eu vou deixar dourar um pouquinho Aí já eu vou tacar o molho de tomate Já dourou Agora eu vou colocar o molho de tomate Não vou colocar tudo, tá bom, gente? Tá só um pouquinho mesmo E vou mexer aqui Aí eu vou colocar a água agora Porque a água já mexeu Eu coloquei um pouquinho de sal também, tá? Aí agora eu vou fechar Aqui Tá? E vou deixar aí pegando pressão Assim que pegar pressão Eu vou contar até uns 30 minutinhos Depois eu vou desligar Agora é só esperar o feijão pegar pressão O Jefferson Ele já disse que eu escolhi batata pra mim tudo Aqui, ó Já colocou na água de molho Depois eu vou picar tudo ela Olha, gente Esse daqui eu vou deixar de molho Vou fazer o macarrão com carne moída Eu comprei ontem no mercado Fiz compra E eu comprei esse aqui, ó Carne moída eu paguei 5 reais Viu? Aí eu vou deixar esse feijão Pra poder fazer a carne moída Com o macarrão Aí agora é só esperar a carne Ficar boa ali na panela de pressão Pra poder colocar as batatas Tá? Pegou pressão quase agora Tá? E ainda Tá lavando roupa, olha Tá demorando muito, gente Como é que a boca não para? A boca já lava tudo O papel dos taquei, gente Eu vou picar tudo ela Olha, já saiu toda a água suja, gente Agora eu vou tacar esse amaciante aqui De bebezinho É, ó É de bebê E crianças Aí eu vou tacar aqui Eu já coloquei, ó Os amaciantes Eu não taquei tudo, tá? Porque depois eu tenho que lavar mais Aí eu vou deixar agora aí, ó Que vai encher de água de novo Então eu já piquei tudo, tá? Agora eu coloquei a água Eu vou deixar aqui demorando um pouquinho E, gente, agora vai se trifugar, ó Aqui, ó Tá colocando a água Olha aqui, gente Já tá boa a carne Agora eu vou colocar as batatas aqui dentro Eu já coloquei toda a batata, gente A batata do bastante O Gerson ama a batata Porque o Gerson tá pegando peso agora Então tá bom, né, amor? É Aí eu vou colocar a tampa Pra poder pegar pressão Vou deixar uns três minutinhos E depois eu vou desligar a panela Aqui, gente, ó Já tá se trifugando Já se trifugou Agora eu vou colocar Tudo ali em cima no varal O Gerson tá colocando pra mim Que eu não alcanço Ó, só tem doendo, né, amor? É A carne moída já descongelou Já temperei Coloquei dois saisons O tempero baiano E o amarelo No outro E coloquei um pouquinho de sal E mexi Aqui está, gente Já tá boa A batata Agora eu vou fazer o macarrão Aqui está Eu coloquei água Coloquei um pouquinho de óleo Vou deixar furver Pra eu não poder colocar o macarrão Eu vou lavar mais roupa, tá? Coloquei sapo em pó Aí eu vou fechar aqui E vou ligar Já liguei a máquina Agora só vai encher Vou colocar no nível 3 Vem Agora aqui ligou Aí vai encher E eu vou lavar E eu vou lavar Essa estatinha de roupa Que está aqui Tá? O Jefferson já Colocou tudo aqui Pra mim As roupas Do Enzo Eu já coloquei o macarrão Olha, gente Eu vou desligar, tá? Que já está bom o macarrão Aqui, ó Eu coloquei o macarrão No escorredor Tá? Agora eu vou fazer Colocar o frito Pra poder fazer o macarrão Vou colocar bastante Pra poder ficar um gosto gostoso Agora eu vou colocar óleo, tá? Agora eu vou ligar o fogo Já durou, gente Agora eu vou colocar A carne moída Não vou colocar tudo, tá bom? Depois eu vou fazer com batata A noite A carne moída com batata Eu já coloquei a carne moída, tá, gente? Agora eu vou mexer aqui Aqui está, gente A carne moída Tô quase pronta Eu já vou colocar molho Eu já coloquei molho Agora eu vou temperar o molho Colocar um pouquinho de açúcar Pra quebrar o ácido do molho E um pouquinho de sal Aqui, ó Já temperei o macarrão Macarrão não, gente O molho Aí agora eu vou colocar o macarrão Tá? Coloquei o macarrão Já mexi Agora eu vou deixar esquentar um pouquinho Já tá pronta a comida Graças a Deus E tá lavando a roupa, gente Já coloquei todas as roupas aqui pra lavar Mas ainda tem mais aqui Mas esse aqui eu vou deixar pra próxima vez Ó, ele tá rodando Fica parando Porque a máquina fica descansando E ela fica rodando Agora tá rodando Agora, gente Eu vou almoçar Que eu já tô com fome Olha, tem arroz Macarrão Feijão E carne com batata Espero que vocês gostem do vídeo Se gostar, já deixa seu like aqui embaixo Inscreva no canal Compete com seus amigos Um beijo pra você, meus amores Tchau Até o próximo vídeo Fui Eu tô aqui almoçando, gente Eu vou comer seu macarrão Por enquanto Porque eu não tô com muita fome E vou deixar as roupas ali lavando E eu já vou, daqui a pouco, estender Ali no varão ali do quarto Porque ali já não cabe mais Entendeu? Um beijo Tchau.